Olá pessoal, quero apresentar para vocês a nossa plataforma online para a formação de treinadores profissionais www.escoladoadestrador.com.br mostrar um pouquinho aí dos cursos que estamos agora oferecendo para vocês vocês podem ver aqui a página inicial do curso vocês podem tanto olhar os cursos que estarão em destaque aqui com o curso de obediência avançada, curso para regeneração e treinamento de cães agressivos curso específico para proprietários, donos, curso de necessidade fisiológica ou curso de chicocô e o curso profissional de educação pet cada um dos cursos tem o seu tempo de duração, você poderá entrar dentro da plataforma acessar e verificar o conteúdo programático dos cursos vou dar uma entradinha para vocês verem, nós temos mais cursos ainda você pode entrar também aqui no link cursos, cursos ativos e olhar um pouco dos cursos que estão, todos os cursos que estão disponíveis então aqui nós temos nossos cursos por exemplo, esse é o curso profissional para formador de treinadores o curso com duração de 12 meses temos 9 alunos aí já inscritos nos cursos, no curso fazendo vamos entrar aqui para vocês terem uma noção como funciona, né, nosso curso abrir a página carregando aí um pouquinho então você pode ver aí o curso, né ele tem todo o código do programático, nossos cursos tem um vídeo já em instrução já temos aqui, ó, 9 alunos inscritos você poderá pagar todos os nossos cursos clicando através do link aqui do PagSeguro vai abrir uma janela pop-up onde você poderá pagar os cursos em até 18 vezes nos seus cartões de crédito aí, né só estou mostrando para simular vou cancelar aqui tem todo o conteúdo programático todos os cursos são assim tem todo o conteúdo programático pré-requisitos você poderá ver vamos voltar lá aqui eu vou entrar aqui para você ver como que funciona você receberá uma senha ou login para você poder estar acessando as videoaulas dos módulos vamos voltar aqui temos o curso de proteção, né que estamos lançando agora vamos abrir aqui para vocês verificarem abrindo então esse é o nosso curso de proteção né ele está sendo lançado agora também tem um vídeo auto-explicativo conteúdo programático do curso os pré-requisitos aí, ó conteúdo programático do curso né como funciona o suporte daremos a você um suporte através de videoconferência uma vez por semana né estaremos acompanhando você e um suporte através do nosso WhatsApp também você poderá comprar o curso em até 18 vezes olha aí, ó né para poder apagar pelo cartão de crédito em 18 vezes só para simular para vocês essa é a nossa plataforma online de ensino à distância para formação de treinadores né então, portanto, acesse lá www.escoladoadestrador.com.br e você poderá ver aí como funciona o trabalho nosso, né aqui é a página principal os cursos em destaques né as próximas turmas aqui você poderá ver um pouco mais de conteúdo os alunos que foram formados pela nossa escola já com ensinos presenciais, né em breve teremos aqui, ó nos formados os alunos, né que já estarão sendo formados pela plataforma para que os próximos interessados tenham interesse e vejam que realmente um curso à distância feito de uma forma didática e dinâmica funciona e forma profissionais então, portanto, não perca seu tempo e acesse www.escoladoadestrador.com.br ou procure-nos pelo nosso WhatsApp tdd4199874295 até mais, amigos t kulera ab olmaz oi eu o o